Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de WoW E vocês tão vendo aí que eu tô com o meu personagem que vocês quase nunca veem aqui no canal, que é um Shadow Priest Eu tenho ele no servidor Adralon, ele tá lá meio abandonadinho, tadinho junto com o nosso Hulk Mas manos, esse vídeo aqui é um oferecimento, eu não sei nada de Shadow Priest, mas eu quero mostrar pra vocês as mudanças Então peço que vocês não me julguem, não me tratem mal, porque eu não sou um jogador que sou um main Shadow Priest Mas a minha intenção aqui é mostrar pra vocês um pouco das diferenças que tem do Shadowlands pro Retail que a gente tá jogando BFA hoje em dia Então espero que vocês gostem de ver as mudanças aí, essa capa que tá procando é a capa do Pandaria, muita gente pergunta Eu deixei ela equipada só pra aparecer, a animação é bonita pra caramba E aí a gente vai fazer um sistema diferente nesse vídeo aqui, eu abri os dois jogos E aí a gente consegue dar um Alt Tab e mostrar o Shadow Priest tanto no BFA e dar um Alt Tab e mostrar o Shadow Priest aqui no Shadowlands Então lembrando que aqui tá 60 né, pra gente ver um pouquinho a diferença dos status Aqui ó, acerto crit com 11%, 8%, eu criei o personagem e automaticamente eu já dei aquele boost nele pro level 60 lá Na verdade ele já cria no servidor Torgast e já vai o personagem pro level 60 Eu coloquei as skills mais ou menos aqui na barra de um jeito que faz sentido na minha cabeça Porque cada um tem um jeito diferente de jogar E eu desativei o Bartender pra poder ficar mais ou menos parecido aqui as skills na barra Lógico, tem umas que não tem nada a ver e tem outras que tem super a ver Então aqui no BFA como é que eu atacaria né velho, como é que seria a minha rotação Eu já chegaria, atacaria um toque vampírico, atacaria uma palavra Nossa tá, as hotkeys não tão funcionando, deixa eu só arrumar a hotkey aqui Só arrumar a hotkey, coisa rápida, tecla de atalho, tananã, barra de ações 1, 2, 3 tá certo, aqui 1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, é isso E aqui ó, shift 1, shift 2, shift 3, shift 4 Aqui é apóstrofo, shift apóstrofo, agora Q, E, R, F, shift Q, shift E Pronto, tá tudo, acredito que esteja tudo igual agora Então eu já atacaria um toque vampírico, uma palavra sobre a dor Utilizaria aqui o impacto mental, utilizaria o meu drenzinho aqui E aí a gente tá meio que juntando né, a insanidade pra gente poder utilizar essa habilidade aqui Que é a erupção do caos Mas parece que tá faltando alguma coisa né Aí ó, aí procura o bagulho do caos e a gente pode utilizar ele instantaneamente É isso, seria a rotação assim, e as alminhas vão procando Vou mostrar pra vocês os talentos, como é que eles estão Vamos dar um bisu aqui ó, e eu vou comparar os talentos Vou comparar simultaneamente, que eu acredito que seja mais legal a gente fazer isso, tá Esse fortaleza da mente, ele não mudou, ele tá a mesma coisa Assute mental e impacto mental causam 10% de dano e geram 20% de insanidade Aqui nessa primeira barra, eu acredito que já tem um talento Já tá diferente, esse escuridão desatante aqui Depois de castar o impacto vampiro, impacto toque vampírico num alvo O seu próximo toque vampírico, com até 8 segundos, terá cast instantâneo E vai dar 1400 de dano, ou seja, esse aqui já é a diferença Essa morte loucuras, if targets within 8 seconds have been struck, your shadow world death, you gain insanity over Esse aqui quando eu uso a palavra sombria morte, eu ganho insanidade E a palavra sombria morte reseta Uma coisa diferente que tem do Shadowlands pro BFA, é que aqui No coisa, a palavra sombria morte era um talento Agora no Shadowlands, ela tem um talento referente a ela, mas ela já é uma skill de praxe A gente já pode pegar na sua linha de skills aqui Colocar, tipo ela vai tá aqui no Shadow Priest Ou não, cadê? Lembrando que Shadow Priest agora tem muito mais skill, pelo amor de Deus Aqui ó, tá no comum a todos os sacerdotes, né? Que agora tem a diferença aqui de duas abas Umas que vai pra todos os sacerdotes, todas as specs do sacerdote e outras só pro das sombras Aí você pega, raspa lá, beleza Eu acho que é um pouco complicado a gente fazer assim, que eu com certeza vou ficar meio perdido Mas beleza, eu deixei o do BFA tudo aqui na mesma... Isso aqui é a linha, a famosa linha da velocidade de movimento, né? Ela não modifica nada, ela tá a mesma coisa Sai adin e intangibilidade Essa próxima linha aqui, a do level 30, ela já modifica Eu tô usando essa virada do destino aqui Que ao causar dano no alvo com menos de 35 pontos de vida Você causa 10% a mais de dano, isso é muito bom E aqui a gente tem um caos sombrio Que provoca uma explosão de energia sombria ao redor do alvo Causando 4760 de dano Que é... Deixa eu só confirmar pra vocês Vamos utilizar ela aqui É, é uma skill castada que dá um dano em área Aqui no coisa, se eu não me engano A gente tem uma parecida Que é o pesadelo Tipo, é bem parecido porque as duas tem a ver com dano em área Aqui, a única diferença é o seguinte Eu vou castar essa skill aqui de calcinação mental Vou lá atacar nos caras, calcinação mental E durante o cast dela Eu posso utilizar esse talento Pesadelo calcinante Que ele vai me dar um dano em área Você vai ver, ó Tá vendo, ó Ele dá um dano em área na galera que tá ao redor 1k de dano Mas aí ela gasta bastante Ó, tá vendo, ó Ela gasta muito da sua barra de sanidade, velho Ela gasta muito Então você tem que usar isso aqui em umas horas Mas eu meio, né Eu deixei pra gente testar Eu não sei se é viável Ou se te compensa deixar essa aqui mesmo Que ela... Quando o alvo tá com menos de 35 pontos de vida A gente dá 10% a mais de dano e cura por 8 segundos, né Cura mais e dá mais dano Quando você tá... O alvo tá com menos de 35% de pontos de vida Próxima linha, acredito que não tenha mudado nada A última palavra aqui no segundo Reduz o feitiço de silêncio Que é muito bom, né O silêncio é o famoso interrupt, se eu não me engano Ó, dá um silence no cara Nossa, mas o silence Dele é infinito também, né Eu acho que ele funciona... É que eu não entendo de Shadow Preach Mas o silence dele deve... Deve durar por mais tempo Vamos dar um bisou aqui Silencia o alvo e impede de lançar feitiço por 4 segundos Ele não é só um interrupt Ele é um silence de 4 segundos, cara Isso aqui no PvP é muito forte E aqui no BFA É a mesma coisa Aqui as outras skills também continuam Aterrorizar o alvo por... Aterroriza o alvo por 4 segundos É mais uma skill de fear A gente já tem uma na barra, né No Shadowlands também A gente tem essa mesma skill de fear aqui Tranquilo Bomba psíquica também Contamina o alvo com a bomba psíquica Se após 2 segundos Ou se o alvo morrer Ela provocará uma explosão psíquica Eu acho que não vale a pena isso aqui não, tá É... A palavra zombie é morte Que eu falei pra vocês que aqui Ela é um talento e lá Ela é... Ela já tá na barra de skill A gente pode utilizar É a diferença dessa barra aqui Acho que não tem... É só essa palavra sombria morte Colisão das sombras também é a mesma coisa Atira uma seta de energia sombria Que move lentamente até o destino Causando... Vamos utilizar ela aqui Vamos ver... Nossa, mas é em área ainda É bacana, hein, velho É um dano em área bem bacana Aqui eu não consigo modificar Porque eu não tô numa área de descanso Mas como a gente viu lá Então, beleza É... É a mesma coisa Colisão das sombras, então Aqui mudou o talento do meio Elo psíquico Mind Blast causa 50% a mais de dano Para todos os outros targets Afetados pelo toque vampírico Ou seja, a gente tem que sair dando Toque vampírico Toque... Aí, ó O outro toque vampírico foi instantâneo Você viu? O Mind Blast Eu acho que é esse a sorte mental Tá vendo? Olha ele... Ou é o em área É o em área Um dos dois deve dar mais dano, cara Quando os alvos estão com toque vampírico Eu aguardo suas instruções E o Erupção do Caos Que é a skill mais da hora Que na minha opinião O Shadow Priest tem Ela tá tanto no BFA Quanto no Shadowlands Então... Tá aqui lindamente No próximo... Na próxima do level 45 A gente tem esse Danação aqui Que eu achei um bagulho muito forte, cara Muito forte No coisa aqui A gente tem Insanidade persistente Quando a forma do caos acaba O bônus de aceleração é concedido E ela é reduzida 1% a cada 3 segundos Em vez de acabar imediatamente Ou seja Ela prolonga o efeito de erupção do caos, né? Só que... O... Com esse outro talento aqui, cara Que entrou no lugar dele Ficou muito bom Porque é um talento que taca Todos os nossos debuffs ao mesmo tempo Por exemplo Se eu apertei o F4 aqui, ó Que é a skill que eu vou usar o talento Tá vendo que já veio os 3 bagulhos Toque vampírico Bagulho da... Palavra da morte Ó da morte, esse aqui Toque vampírico Palavra dor E esse outro aqui E o cara já fica tomando dano Lembrando que Essa peste devoradora Que é uma outra maldição Que eu não vi Não achei aqui no... Eu não achei nas skills aqui Não... Não vi mesmo A peste devoradora Que a gente diz que seja uma coisa nova Ela... Me cura Enquanto ela tá dando dano Nos caras, velho É mais um bagulho Full roubado Aí o que a gente faz? Taca a palavra dor Taca toque vampírico Tá vendo? Ela dura muito pouco Mas é muito bom Deixa o toque vampírico O próximo toque vampírico Vai ser de graça Porque a gente castou ali Por causa daquele talento, né? Se eu não me engano É um talento E aí a gente vai... Mano, o negócio é ir rotacionando Tacando maldição em todo mundo Carregou isso aqui Já tá com as três maldições ao mesmo tempo E fica assim, cara Carregou o açoite do caos Mete açoite do caos A setinha do açoite do caos Toque vampírico Era pra sair instantâneo Mas não foi E a gente vai dando A drenadinha Se a gente tivesse com o crítico alto A gente ia ficar procando também Aquelas alminhas aqui Que ia sair batendo em todo mundo Que é um bagulho que no shadow... Ah lá, tá vendo? Saiu duas, ó E ela chega no cara E dá um daninho também Ó, agora saiu bastante Mas é O atributo base do shadow priest É acerto crítico e aceleração Pra você poder dar muito dano Quando você tá fazendo isso aqui Né? Tanto o diária Quanto o normal E aí vai sair nas alminhas Enquanto você tá drenadando em todo mundo É um dano muito massa, velho É... Vamos ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui Essa última Eu acho que acredito que mudou O legado do caos Não é mais o legado do caos Agora é loucura ancestral Forma do caos aumenta em 30% Sua chance de acerto crítico Por 15 segundos Olha que maravilha Quando eu dou a forma do caos É só ficar na shadow form Eu achei que era depois que ativava a erupção Não, só ficar na shadow form Que vai aumentar E... Este bondo é reduzido 2 segundos A cada segundo Mas é passivo? Eu tenho que ativar no meio da luta A forma do caos? Não, acredito que não Acredito que é um... Eu tô com ele Automaticamente aumenta 30% Acho que é isso O legado do caos Ele tá aqui também O legado do caos era o primeiro Ele veio pro segundo Um desses aqui foi removido Ativou a nova forma do caos imediatamente Em seguida provocou uma explosão De pura energia caótica Esse aqui eu não gostei não, cara Esse aqui automaticamente Ele usa a forma do caos Eu vou apertar Ele já dá a forma do caos Automaticamente Ele não precisa carregar a sanidade Pra poder mandar, né? Eu acho que a insanidade É a barra dele Se eu tiver falando Mano, é essa barra roxa do Preach aqui Eu acho que é insanidade, né, mano? É um bagulho meio cabuloso Eu li em algum lugar que era insanidade Se eu tiver errado Me corrijam, por favor Todas as habilidades geradoras de insanidade É isso mesmo Insanidade E aí a gente tem o Submissão A Loucura também Se eu não me engano Acho que não tá mais aqui Ah, não Tá assim, ó A única diferença é que mudou o primeiro E removeram esse outro aqui Que é a explosão da erupção do caos Que era instantânea E agora não vai ser mais E esses são os talentos, galera Se vocês pararem pra pensar um pouquinho Sobre as skills Eu vou deixar joinando uma dungeon aqui Pra gente poder fazer uma dungeon No Shadow Priest Pra esse vídeo ficar bem completo E vocês verem uma gameplay Tá joinando relativamente rápido Isso é bem bacana Porque os caras estão tudo level 60 O pessoal quer tudo testar os bonecos, né? E aí a gente dá pra brincar As skills, cara Coisas aqui agora No Shadowlands Que eu posso falar pra vocês Ó Aqui tem essa skill aqui Que é a infusão de poder Que aumenta a minha Target with power Por 20 segundos Aumentando o Haste Em 20% Essa skill Ela não tem lá no BFA Essa aqui tem Um abraço vampirico, né? Que quando eu uso ela Eu começo a curar os caras Que tão 85% do dano Qualquer feitiço de sombra Do alvo único lançado por você Fazendo com que um aliado Eu vou curar um aliado próximo Quando eu dou Com 85% De Do dano que eu dei Vai curar o cara Próximo a mim Muito bom Muito bom Mas ela dura pouco tempo Também, né? Qual que é o tempo? Enche você com um abraço de energia Por 15 segundos Eu vou bater curando também É muito bom isso Muito nice O escudo, né? A gente tem Eu deixei eles na mesma Na mesma telinha, né? Eu gosto de apertar E eu gosto de deixar aquele talento Que o escudo dá um speed Essa skill aqui Ela tá nos dois Que é a skill que Ela evita dano, né? Você consegue Você se desespera Por energia sombria Reduzindo de 75% Do dano recebido E ela te deixa Meio que invulnerável Não é invulnerável Mas te deixa bem Bem de boa por um tempo Aumenta a velocidade De movimento e tudo Outra skill Que a gente pode falar aqui Que não tem É essa aqui Que ajuda a curar os caras Ela é do 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 Ela é da aba do Prist, né? Ela não é da aba Do sombrio E tem essa skill aqui Que é muito importante Que eu não falei pra vocês Que é o Dom dos Acendidos Que é o skill Do pacto do Bastion Que eu achei muito interessante Porque a gente utiliza ela A nossa oaçoite Automaticamente vira Essa skill aqui Que dá um Dá um Um Hadouken Nossa, não aceitei Vou tomar a penalidade Tá vendo, ó? Automaticamente Ela dá um Hadouken E se eu chegar perto E utilizar Ela explode E explode dando cura Nos caras Mano É uma skill De pacto boa, cara Relativamente boa Principalmente se você Tiver lidando com Single target, né? Ataca os bagulhos No cara Ficou Ficou com mais skills Pra gente utilizar No Shadow Priest Mas eu acredito Que isso aqui Vai deixar a gameplay Dele muito mais divertida A gente pode sumonar O nosso capirotinho Normal, né? Ele tem uma Se a gente colocar Esse talento aqui Ele vira outro Dobramentes E atacou o alvo Por 15 segundos Ele é muito bom também Vou colocar aqui Eu não vou conseguir mudar Eu vou conseguir mudar Aqui no BFA Pra vocês verem Se eu colocar o Dobramentes Essa skill Vira esse capirotinho Aqui E a gente pode Castar ele Ó, vou dar um 51 Ó, tá vendo? Vira esse bichinho Aqui pra poder Bater no amiguinho É, ele fica lá Batendo por 20 segundos 20 segundos? 20 segundos Ou seja Temos mais skills No Shadow Priest Podemos brincar Um pouco mais Nele, né? Aqui a gente tem Algumas skills Em área Lembrando que o dano Tá parecendo muito maior Porque é um dano A gente tá escalonado Pro BFA Nesse aqui E aqui a gente tá escalonado Pro Shadowlands Que já teve aquela redução Considerável dos números Deixa eu joinar de novo Mas no geral, mano Por exemplo Eu vou me buffar O buff continua o mesmo O buff do Priest Deixa eu ver se tem alguma coisa Os spells Mano Tem purificar que nem louco Purificar Você tira efeito benéfico Do inimigo Você tem o Remove todos os efeitos De doenças De um alvo aliado Você tem um dispel em massa Dissipação em massa Que é fortíssimo Principalmente no No PVP Continua normal É, deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Resuscitar normal Discipa magia Também tá ali Levitate Continua levitate normal A gente Ó, eu tenho essa outra skillzinha Aqui também Que ela é do pacto, tá? Então a gente pode summonar O nosso amiguinho E ele vem Olá E ele vem como vendedor Vem como alguma coisa Pra gente Que a gente escolhe, ó Desejo mudar meus talentos Eu posso selecionar De volta ao trabalho E aí eu venho aqui E posso modificar os talentos Durante um certo período Não tem nada Que a gente vai modificar Aqui pra poder dar Uma diferença, não É, eu vou tentar Fazer uma dungeon Justamente com Essa seleção aqui Que a gente fez É, agora vai demorar Um pouco mais de 5 minutos Só porque Vamos brincando aqui Pra gente ver mais ou menos Como é que tá a rotação Caraca Tá muito rápido Achar dungeon aqui no Nesse servidor, velho Tomara que o Healer aceite Pra gente poder fazer Então a nossa gameplay Boa Uma dungeon Que vocês quase não viram Aqui no canal, né Só cai essa Na live tinha caído Uma outra dungeon Que era um pouquinho mais legal Mas a título de ver Como é que tá Em peste de novo, velho Meu Deus A título de ver Como é que tá o Shadow Priest Eu acho que vai ser bacana Vamos Eu não preciso me preocupar Com isso aqui Deixa eu só dar uma configuradinha Perfis de Rides Porque tá muito compridinho Eu gosto que fique mais Mais assim Mais homogêneo Vamos ver Temos o buffzinho Importante Utilizando a galera Tá Só eu de De Priest Aparentemente Esse cara é um Warlock Todos que a gente cria Ele vem com a Com o mesmo transmog E a gente pode dar uma olhada Também Se vocês quiserem Nos transmogs de Calma Aparência Conjunto A gente pode dar uma olhadinha Nos transmogs aqui Esse aqui eu achei muito foda Velho Achei muito da hora No Vuperim Ele ficou bonitinho Parraio Ó Ó É Os daqui Eu já achou vivo Então não faz diferença Mano Vamos lá Tank Não tem a vida toda Não meu fera Ó Chegou outro Priest Outro Vamos ver Como é que ele tá de diferente Vamos ver Deixa eu dar um inspect Que bom que a gente compara Que talento que ele tá utilizando Ó Ele deu uma botificada Aqui ó Ele botou o bichinho Pra poder dar um pouco mais de dano Enfim Ele botou Elopsic É Estamos com um talento Um pouquinho diferente Ele já tá com um lendário Mano Olha aqui que da hora Ele já pegou esse lendário O lendário dá Equipado Açoite mental Tem chance de gerar No tentáculo do caos Que canaliza o açoite mental Seu alvo por 15 segundos Olha que massa isso Ele já tá com muito Itenzinho diferente aqui Cara Tá com uns bagulhos Diferentão Então vamos Vamos começar a bater aqui Porque senão os caras vão achar Que nós não tão batendo nada Nossa Os caras só moíram Que legal que a gente pode puxar Tanto dar um dono em área Olha que legal essa skill aqui Ela acaba com a minha Preciso de um alvo antes Nossa senhora A única coisa que me confunde Um pouco É o toque vampírico O toque vampírico É uma skill que Ela dá uma bugada Na minha mente Vou utilizar esse aqui Esse aqui eu posso usar Pra ela dar um daninho também Puta merda Agreei mais É muita skill É muita skill É muita skill Era de boa E a gente não sabia Tocar uma palavra sombria morte Ali nos caras A palavra Como é que chama A palavra sombria morte Toque vampiriquinho Realmente um toque vampírico No cara ali Instantâneo Nossa Ativar um bagulho Que vai curar todo mundo Quando eu bater Nossa senhora Acho que o tanque Tá meio apavorado Essa skill aqui Vai ser linda agora Se liga Ah mano Não foi Agora eu não vou usar ela não Eu usar a erupção Do caos ali Agora Ia ser coisa linda Preciso de um alvo Ó A gente vai chegar A atacar todas as maldições Automaticamente Naquele cara ali Tá vendo o bicho lá de trás Todas as maldições A suite do caos Então vamos meter um toque vampírico No outro cara aqui Que já vai ser de graça Coloca um pouco de maldiciones Puxa um escudo Pra ele poder sair daqui Vamos castar uns daninhários aqui Haha Mano É divertido Não se pode negar Que é divertido Só tem que ficar ligeiro Quando que O cara tá sem toque vampírico Não tem nenhum alvo Se preocupar bastante Com Com a questão dos Dos debuffs Né mano Que o Shadow Preach Ele trabalha Em cima de debuffs Na galera Eu não sei o que Esse cara tá fazendo não Mas Nunca nem vi Isso que ele tá fazendo Vou botar pra drenar Um maluquinho ali Palavra sombria morte Não é não Que todos os Shadow Preach Os cara tem mania De botar o escudo mesmo Que é muito mais fácil Cara Você apertar o escudo Pra poder sair correndo E agora a gente vai enfrentar O primeiro boss aqui Preciso chegar mais perto Intrussos Vocês serão Devorados Os meus debuffzinhos Pá O cara já tá com um aço Aqui o vampiro A doença se espalha Usar a skill do Pacto Não se introverta Nossa O cara já tá Forte velho Olha o tanto de alma Que sai do O Visgo Precisa se alimentar Tá saindo a alminha do meu Eu não tô nem vendo Tá Tô saindo Tô soltando a alminha Posso me bufar aqui Vai alminhas Faça alguma coisa Sua carne será consumida Contágio A fome Acabou Muito bom A gente tem a skill de curar Que é a recomposição sombria Cura pra caramba Cura muito Pela montariazinha aqui E vambora Vou jogar mais um pouquinho Antes Eu não vou até o final Dessa dungeon não Porque vocês já viram Como é que ela funciona Então não faz sentido Eu ficar gravando muito A mesma dungeon Aqui pro canal O dano em área dele Tá muito gostoso Cara Na moral Preciso de um alvo Vai muito longe Isso cara Nossa O tanque morreu Eu acho que morre Nossa velho Quando você usa esse talento Aqui dá muito dano Irmão Preciso de um alvo Antes Correndo todo mundo Deixa eu dar meu toque vampirico Tem um silence no cara ali Vocês viram O meu silence de 4 segundos Infinitos Tem uns dot que você taca nos caras Que automaticamente Já dá um dano muito alto Já dá uma pancada fera Só que o vampiricão Pá E tanque E tanque E tanque O tanque tá abusado Menina Só o trem que ajuda a curar Quando Você colocou todas as maldições em um alvo Acho que vale mais a pena você mudar pra outro Do que ficar atacando mesmo Não é tanta vantagem não Não sei As pessoas que são pro players de Priest aí De Shadow Priest Por favor Me mandem essa informação E qualquer informação aí a respeito do que pode melhorar essa gameplay Também vai ser muito bem vinda Os talentos Talvez eu não tenha Talvez se eu tivesse colocado um dobramento aqui Seria melhor Vou segurar Vou dar meu talento Boas vindas camarada Ahn Tocou a música Você pode o item Diga o que meus amigos Nossa que merda Não veio a habilidade de trocar o talento Seria bom se ele tivesse Vou dar skill do pacto É um daninho a mais É um daninho massa E a gente tem o Fear também Que a gente pode tacar os cara Mas o bagulho fique Esquente né A treta fica um pouquinho mais complicada A gente pode tacar um Fearzão Matar mais esse Aproveitar que a gente tá aqui E vamos matar mais um boss Vamos lá Está indo muito rápido né Acho que vai valer a pena Acho que a gente consegue ir até o final dessa dungeon sim Nossa o cara já tem a suite do caos É erupção do caos pra utilizar Não tenho nenhum alvo Preciso de um alvo Os caras já tão como Fazendo a dungeon sem Sem medo Esse boss aqui é muito chato Longe demais Esse não é o boss ainda Mas é bem chatinho Tacar uma erupção do caos aqui Bonitona Olha o dano que dá esse aqui Que a gente pode Dar umas explosãozinhas Dano em área do Shadow Eu acho que quando a gente tiver Full Rage crítico O single target dele também Vai estar violento Mas nesse começo aqui O daninho Em área também tá bacana Você não entende minha mente genial Nossa o boss já tá aqui Não tenho nenhum alvo Aumentei o Rage Aumentei Taquei tudo nele Taquei os bagulhete Agora é a hora O próximo procedimento Vai ser um estouro Estou fora de alvo Ele fica indo Longe demais Shadow Preach vai ser bom Nessas lutas aqui Porque ele pode deixar Os dots E poder ir dar um rolê Deixa as maldições Estão tudo O cara puxou um açoite O bom de ter outro Shadow Preach Que eu só vou olhar O que ele tá fazendo Hora de testar o risco em você Ah Aí é foda Boa Polo É hora desse experimento Ter um resultado explosivo Toque Vampir Preciso chegar mais perto Puts Pegou longe Estou fora de alcance Ai velho Podia chegar nessa Vamos lá Vou dar um daninho Hora de testar o risco em você Nossa senhora Boa Eu quase Consegui Não foi Então você venceu Mas a que preço Que vias misturas Correm por suas veias Agora Esse é o verdadeiro Poder da peste Preciso de um alvo Antes Ela persiste Não pode esquecer De usar a forma do caos Né mano Tá muito speed isso Ah eu poderia ter usado Essa habilidade aqui também Esqueci dela Pra poder dar um Tava morrendo E podia ter usado Essa habilidade Pra poder só sair de perto O Shift Q também Pra dar uma reposição sombria Mas mano Lembrando que eu tô jogando mal Desse jeito Porque eu normalmente Eu já Com os bonecos que eu jogo Eu já não jogo muito bem né Agora com o boneco Que eu tô começando agora Tentando entender o funcionamento O Diggie Diggie dele Pode ser que vocês tenham que Me aguentar fazendo só Burrice mesmo Eu acho que não foge A gameplay dele Não foge muito disso não O grande O grande real mesmo aqui É que eu tô com O status tá muito ruim Né não tô com o lendário dele ainda Não tô com nada Mas Ah velho Olha o que o cara faz Esse aí não Esse pool não precisava Vamos usar nosso Maximum Area Damage Aqui então Preciso de um alvo Só o tanto de alvo Que tem aí No PVP Esse boneco aqui É tão forte Velho Nossa Dá até vontade De jogar com ele No As a main Não dá não? Não tenho nenhum alvo Preciso de um alvo O dono TAB Apertando as habilidades Ele fica Preciso de um alvo Não tenho nenhum alvo Ferinha Se a careca Não tivesse sido Tão tolo Se tivesse se esforçado Para capturar a peste A casa dos olhos Ainda estaria de pé Se a careca Vou corrigir esse erro Todos vão sofrer Como a casa dos olhos Sofreu Da hora Que tem um Warlockzão Batendo também Como se não houvesse amanhã Aqui Vai ter um boss Aqui Que se eu ficar esperto Eu vou conseguir Não vou Eu vou conseguir usar uma skill Cara A skill do salto de fé Que é uma das skill Mais gostosas De trollar Do Preciso Último boss Dependendo do posicionamento Da galera Se o cara estiver Meio erradinho Eu vou conseguir Dar uma brincada Nossa Mas que isso mano É mítico isso aqui Tá fazendo porcentagem Nossa Olha o tamanho Que eu vi com o bicho Preciso de um alvo Antes Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu ia dar um furzinho Aqui Mas fiquei com dó Nossa Nossa Velho Acho que a gente vai Muito de cova Tem um bicho em mim Vou só ir embora Vou furar aqui Botar minhas maldições Tudo nele Caraca Esse bicho atirando O tanque O tanque O tanque fez Esse pull aqui Igual a nada A dele Viu Olha lá Minha skill não vai Eu aperto a skill Eu aperto a skill Errada Eu fico esperando Acontecer alguma coisa E não acontece nunca Ufa Agora um boss Vamos lá O que que é esse Ah é o Siren Você não vai me impedir Coloca tudo que tem direito Basta um pequeno arranho Bota o bichinho Pra bater no pé dele Palavra morte Nenhum algo Jamais me escapou Tema Adaga No escuro Nossa Queria que tivesse um lust Só pra gente testar Como é que é Vou matar você Bem onde você está O Healy me curou Usei uma Posição sombria Ali O Healy tá curando bem Velho Poladinho Tá bacana Tão acabando já Última Última Parte Vamos matar Último boss Aqui Se deseja Tanto Esse poder Então Venha Dominá-lo Ou seja Dominado Por ele Senhora Mano Mano É muito dano Quando você usa Esse talento aqui Pesadelo calcinante Aqui pra limpar A pool Vai ser bonito De se ver Vamos ter Usei o bagulho Do pacto Aqui Pra você não Fazer nada Ah velho Eu acho que Acho que não Valeu a pena Essa habilidade De pacto Que eu escolhi Não Achei ela Bem Mesinha De baixo Que ia dar Sei lá Um dano Maior Alguma coisa Mas o mais divertido O mais gostoso De jogar De Shadow Preach É ficar atacando Maldição Nos outros Taca Maldição Em todo mundo Deixa o dano Comer E fica Tacando Esse açoitinho Aqui Pra poder Dar um Procaso Os bagulhetinhos Do crítico Muito bom E esse é o último boss Agora que eu vou tentar Utilizar O salto de fé Deixa eu botar Aqui em alguma Achar aqui no R Pra ver se eu consigo Puxar alguém Vou esperar O pavos Da Wad Minha ruina Minha ruina Não há como fugir Do destino Focar o Aide Fudeu Tomei o dano Só pra não Minha casa Não dividir muito Na galera Não tenho nenhum Alvo Será destruído Ó Vamos ver se eu consigo Deixar o target No paladino Pra eu dar uma salvada Nele Aí ó Tá vendo Você consegue puxar Pra salvar Mano É muito da hora Essa skill Vem tanto no BFA Quanto aqui no Shadow Ela se espalha Não há como Conter Eu posso dar Shield nos amiguinhos Também Pra ele sair correndo Taca as maldições Tudo Taca o pet Taca o aumento Minha aceleração Foco o Aide Modição usada Tudo no Aide Minha casa Transborda De pra minha casa Transborda De pragas Esse aqui com Com o Shadow Preach Usando os escudinhos Pra ele pegar um speed Mano Facilita muito Ó Tá vendo Ó O cara poderia ter usado O portal Poderia ter clicado Também Ixi Ele se bopou Pra ver se ele Aguentava o dano Disso Mas Não foi A pestilência É encolidar Vocês Quase que eu mesmo Me trolei Minha casa Transborda De pragas A chuva dói Cara Essa chuvinha Que ele tá usando E é isso Nenhum alvo Confio Trocou um trem Aqui Consegui morrer ainda Muito bom Muito bom mesmo Mas é isso Guys Deixa eu sair aqui Vocês viram a gameplay Do Shadow Preach Como é que tá? Ela tá bem divertida Eu queria pedir desculpa Pra vocês A respeito de duas coisas Desse vídeo A primeira coisa É que eu não consegui Instalar o The Tales Pra poder mostrar Pra vocês O dano Cara O dano Eu copio pra pasta Eu faço de tudo Pra poder colocar lá Infelizmente eu não consigo Pra poder configurar aqui Tanto que eu não tô utilizando Nenhum adult A interface purinha Da Blizzard A segunda É que mano Pelo amor de Deus Eu não manjo de Shadow Preach Nada Esse vídeo aqui Foi o intuito Exclusivamente De mostrar pra vocês Como é que tá Pra vocês verem Se acha que tá divertido Ele jogar Agora com relação A qual a melhor skill Qual o melhor talento Se vale a pena Fazer uma rotação Ou fazer outra rotação Qual skill utilizar Durante uma determinada luta O que eu entendi Mais ou menos É que essa aqui É o nosso dano em área E a gente tem Quando não tiver O erupção do caos A gente quiser dar um dano em área Essas são essas duas skills aqui Essa aqui A gente tem que sempre Manter no alvo Essas palavras sombrias E os debuffs E tudo E usar os nossos Burstzinhos Assim que tiver Esse é o que eu entendi Da gameplay do Shadow Priest E eu gostei bastante Achei que tá Bem divertida Bem dinâmica Lá pra você Com esse boneco aqui Quando tiver com o lendário Quando tiver com os negócios Todos certinhos Vai ficar bem legal É igual vocês viram O outro Shadow Priest Que já tava com o lendário Também fazendo as missões dele E é isso meus queridos Ó o cara tá jogando aqui De Disque Priest Aí temos o outro cara O xamanzão Testando ali Todo mundo testando as classes Galera Isso é bonito de ver Muito legal Então obrigado por terem assistido Esse vídeo Um forte abraço pra todo mundo Obrigado por terem aparecido Nas lives aí Obrigado por estar aqui Assistindo esse vídeo Mesmo que seja um vídeo Um tanto quanto noob Mas quem sabe a gente não começa A próxima expansão de Shadow Priest E a gente dá uma aprimorada Nas nossas habilidades Eu gostei cara Sinceramente E eu gostei do jeito Que tá a gameplay Se vocês quiserem um vídeo Parecido com esse aqui Mostrando o Magifier Que a galera me pede Muito nas lives aí Eu posso fazer pra vocês Fazendo uma dungeon Dando uma brincada E é isso Um beijo pra todo mundo E tamo junto galera Obrigado por ter assistido É nóis Forte abraço Valeu Amém